Eu não consigo acertar O seu desprezo e maldade Deixou-me aqui tão sozinha Em seu lugar a saudade Enfanto eu lhe pergunto Aonde foi que eu errei Somente amor e carinho É o que sempre eu lhe dei Agora eu sei o porquê De um ditado que eu fiz Quanto maior é o amor Prenos a gente é feliz Quanto mais se dá carinho Quanto maior é a paixão Mais cedo ficar sozinha Maior a desilusão Eu não consigo acertar O seu desprezo e maldade Deixou-me aqui tão sozinha Em seu lugar a saudade Enfanto eu lhe pergunto Aonde foi que eu errei Somente amor e carinho É o que sempre eu lhe dei Agora eu sei o porquê De um ditado que diz Quanto maior é o amor Menos a gente é feliz Quanto mais se dá carinho Quanto maior é a paixão Mais cedo ficar sozinha Mais cedo ficar sozinha Maior a desilusão Eu não consigo acertar O seu desprezo e maldade Deixou-me aqui tão sozinha Em seu lugar a saudade Enfanto eu lhe pergunto Aonde foi que eu errei Somente amor e carinho É o que sempre eu lhe dei Não consigo acertar O seu desprezo e maldade Deixou-me aqui tão sozinha Em seu lugar a saudade Enfanto eu lhe pergunto Aonde foi que eu lhe dei Somente amor e carinho É o que sempre eu lhe dei Aonde foi que 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 eu lhe dei